Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo Vamos lá agora, hein? Mais forte, eu quero ouvir Papai, mamãe, vovô, vovó Tietinho, titinho, a galerinha toda E a seu papalgaio, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, versário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, pai, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida Parabéns pra você Mais forte, mais forte Desenvolvada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Presente do céu Ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem Primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Os filhos são Bençãos que o Senhor nos dá É a prova do teu amor E quando nos vem Devemos primeiro a Deus mostrar E pedir tua proteção E por onde ele andar Bem segura estarei Que está sob o seu olhar Presente do céu Presente do céu Ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem Primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Estarei bem certo Estando contigo Não preciso me preocupar Tu és Deus amado És o Pai querido Em teus passos vou educar Presente do céu Presente do céu Ganhei Vim te apresentar, Senhor Mas bem sei que já o conheces bem Primeiro do que eu Pai querido